E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo desse jogo topzera Deserte, uma cópia de last day E vamos que vamos aqui, ali no deserto aí Tá copiando aquele... Westland, né? Acho que assim, Westland, é esse mesmo Bem parecido, tá? Mas o jogo é sensacional Tem a sua pegada diferente aí E vamos que vamos Brota o like de vocês aí, porque é interessante demais, galera Vocês vão ajudar demais o Tubarão Hoje eu vou fazer o seguinte, cara, vamos aqui sair aqui, ó Vamos sair aqui, beleza Deixa nos comentários quem tá jogando esse jogo O link pra baixar tá aí na descrição, se você não viu ainda esse vídeo É... Tubarão jogando esse jogo aqui, beleza? Hoje eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou invadir base Eu vou invadir as bases aqui, ó Tem essas duas bases aqui em cima Do player 295 E tem do apostol Beleza? Aqui dá um correzinho Aqui tem outra aqui E aqui embaixo tem outra, cara Tem outra, beleza? Eu vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte Vou invadir essa daqui Vamos botar um correio aqui do... Land Rover Ha, 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 moleque! O nome é Pica, malandro O nome é Pica Naquela... Aquele carro boladão, né? Vamos lá, vamos lá Olha aí, galera Desert Storm Beleza? Esse é o nome do jogo Link tá na descrição aí pra vocês rebaixarem aí Caraca, a base do camarada já é carne de pescoço A gente consegue destruir aqui? Não, ó, precisa da machadinha de ferro Beleza Ó, rapaz E aqui? Ah, aqui a gente consegue destruir, galera Aqui a gente consegue destruir Boa Tomara que eu não tenha que destruir Vamos ver Ah... Caraca, moleque! Kibe! Show! Show de bola! Kibe! Ha, 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 moleque! Um baúzinho aqui, ó Vamos abrir aqui Eu vou ter que passar na floresta ali Pra poder pegar madeira Pra gente poder fazer machadinho Pra poder invadir as outras Ó Que isso aqui Carvão Pistolita Beleza, show! Quebra aí, tuba Vamos quebrando aqui as paradas que dá pra quebrar A gente quebra Porque a gente vai ver se pelo menos consegue invadir umas duas bases aí, tá? Ó, esse cajotão aqui é boladão Grandão, hein? Esse aqui deve ter coisa boa aqui pra gente, hein? Vamos ver Vamos ver Opa Madeira aí pra gente poder fazer mais duas, duas machadinhas aí Que a gente tá com pedra ali Show de bola Quebra aí, tuba Quebra aí Vamos quebamos Pelo menos não precisa quebrar os baús, né? Vamos ver o que tem de bom aqui, ó Ó, tem três baús aqui Pra cá não tem nada Aqui eu não vou quebrar Mas igualzinha aquela, cara Igualzinha aquela do Last Day Muito parecido Joguinho é top, tá? Tô curtindo um joguinho diferente Opa Show Vamos botar aqui um equipar aqui A gente tá com aquela parada da mágica ali Beleza Show Vamos carregar Vamos carregar essas paradas aqui, cara Vamos carregar essas paradas aqui Tá dando pra carregar A gente carrega, beleza? Esse daqui é um caixotinho menorzinho Vamos ver se tem mais alguma coisa nessa base aqui Se não tiver, a gente parte pra outra Opa Que porcaria é essa, manando? Olha isso Chantou Eu não sei qual o crânio dos pobres homens Ó céus Que isso Tem grama Rapaz Tesoura, mano Bisturi Rapaz Parada louca Parada louca Aqui já zeramos aqui os caixotes Todo aqui Beleza Aqui pegamos um churrasquinho Vamos ver se tem negócio de Marra pra cá, né? Pra cá não tem nada Vamos passar aqui Vamos passar aqui Beirando aqui a lateral aqui, ó Ah, tem mais coisa pra cá Base gigante dessa, né? O que é isso que tem aqui? Tem a carnita aqui, ó Tem a carnita aqui, ó Tem água Show Tem água E aqui a gente quebra? Quebra também aqui, ó Ô, moleque Aí sim, hein, tuba Aí sim Tá bonito Tem um caixotinho só aqui, cara Um caixotinho só Vamos construir já já a nossa ferramenta O que é isso aqui? 35, mano Britânico Isso aqui é o quê? Monocular Telescópio Beleza Show Rubi Raquete Tira 15 de dano Moleque Eu vou pegar isso aqui, cara Ah, não Vamos jogar essas paradas pra cá É, apesar que a gente não precisa trazer Levar tudo, né? A roupa eu vou levar É só pra gente poder fazer a nossa machadinha aqui Vamos fazer mais machadinha aqui Beleza Tô morrendo de fome Vamos comer um churrasquinho desse aqui Vamos usar aqui, vamos ver Caraca, o churrasquinho é boladão, hein, malandro Churrasquinho é boladão Vamos lá Produz aí Mais dois machadinhos Show de bola E vamos ver aqui, cara Vamos ver aqui Esse aqui eu vou levar Calça Isso aqui eu vou levar Porque a gente vai precisar no jogo Tá Esse crânio aqui Tesoura Essas paradas aqui, ó Carvão Tudo eu vou deixar Rubi eu vou levar Essa arma eu vou levar Essa eu vou levar Isso aqui eu vou levar Beleza O que a gente deixa mais aqui Isso aqui eu vou deixar por enquanto Que eu não preciso É Essas paradas aqui são as mais importantes Pra mim no momento Só que o quê? Bateria Vamos deixar Beleza Que a gente Quebra aí Aqui é machadinho de ferro, tá O que que tem aqui pra gente Aqui, ó Ó Tem bagulho de batata aqui Show Vamos ver Esse aqui é de ferro também Machadinho de ferro Machadinho de ferro Beleza Aqui não tem nada Vamos fazer o seguinte Vamos lá pra outra base lá Mas a gente vai passar Vamos lá no final lá Que esse mapa aqui é grande pra caramba Vai que fica alguma coisa pra trás aqui De repente fica, né Vamos ver, né Deixa eu ver se tá no ultra aqui Tá no ultra Show Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá que a gente vai Invadir mais uma basezinha ali Pra gente poder ficar top Só que é o seguinte Nós vamos invadir essa base aqui Mas eu vou passar em casa primeiro, galera Vou passar em casa primeiro aqui Que tá pertinho E a gente pega essa florestazinha aqui Isso aqui Deixa eu ver aqui Pera aí Tem que entrar Vamos entrar Vamos descarregar aquele material lá Que nós pegamos lá Vamos fazer mais machadinha ali E a gente parte pra parada lá Quer ver? Ah, isso aí Quebra aí, tuba Quebra aí Pra gente poder A gente pega e faz umas picaretas Isso mesmo Boa, tuba Boa Boa ideia Não precisa a gente pegar e ir lá na Na floresta Farmar isso A gente faz aqui mesmo Vamos lá Vamos lá Então quase no nível 6 Chegando no nível 6 A gente desbloqueia Aí eu vou agitar a nossa base Valeu? Aí eu vou agitar a nossa base Pra poder ficar top Agora eu preciso de pedra Vamos ver como é que a gente tá aqui Preciso de uma pedra Pra gente poder fazer Uma picareta E com a picareta A gente quebra as paradas Tá? Eu juro que eu tinha visto pedra aqui Eu tinha visto pedra aqui Juro por Deus que eu vi Opa Joga pra lá Joga as calças Camisas As paradas todas Beleza Kit méd Vamos jogar essa raquete Eu sei que tem Tem as paradas aqui Que vai dar pra repetir Isso aí Ah não É pra lá É pra lá, tuba Pelo amor de Deus Tá dando uma olha aí Pra cojar aqui Show É isso aí Isso Moleque Cadê? Será que não vai dar mais? Vamos ter que pegar outro baú? Caraca Rapaziada Nós estamos bolados Vamos ter que fazer outro baú Que isso? Esses baúzinhos também É trefezinho né Cara Não tem jeito Olha isso Vou jogar essa parada aqui fora Beleza Vou beber Show Vou comer isso aqui Vamos jogar isso pra lá E vamos jogar essa pra lá Então a gente pega Uma pedra e faz picareta Beleza? Aqui a pedra aqui Show Vamos fazer picareta aqui E aí a gente consegue Pegar a pedra aqui Na parada aqui Da nossa base aqui Pra poder Fazer Machadinho né galera Vamos quebrar essas Cinco pedras ali E a gente fica de boa Fica tranquilão Que ainda dá pra gente fazer As nossas machadinhas de boa lá E vamos com tudo lá Pra outra base Pra gente invadir lá Outra base E vamos ver Que a gente consegue Tá Base do Land Rover Haha moleque Quebra aí Show Rocha vulcânica Cara Rocha vulcânica Beleza Vamos lá Vamos lá Bora neném Quebra esse bagulho aí Show Agora o que a gente vai fazer Aqui galera Vamos ver aqui Tomo bem de pedra Tomo bem de pedra Dá pra fazer uma machadinha Legal aí Pra quebrar E vamos lá Na outra base lá Show de bola Dá pra fazer cinco Machadinhas ali Porque o que é Cinco Tem quinze Isso aí Porra aí tá de boa Dá pra gente destruir Aquela base todinha lá né Opa Uma caixa humanitária Caiu Depois a gente vai Nessa caixa humanitária Quero Quero Vamos nessa base aqui Vamos invadir Essa base aqui De correr aqui Show de bola E vamos ver se a gente Ó galera Ó a base que a gente tá invadindo Apostol Ha 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 Moleque Vamos lá Desert Storm Storm Negócio assim galera Negócio assim Vamos lá Opa Já tem um Carrinho Uma carrocinha aqui Pra gente Pra gente Aquela outra Nós nem vimos né Se tinha carroça Cara Nem vimos Quebra aí Ah quebrou Show Aí quebrou Aqui é top Vamos sair invadindo aqui Ó Pra gente ir coletando Ainda bem que a gente não precisa quebrar o rebaú Cara Isso que é bom Quando tem que quebrar o rebaú É muito ruim Cara Muito ruim mesmo Mas vamos lá Show Show de bola Esse aqui a gente vai precisar Tá A gente vai precisar Disso aqui Vamos lá Vamos fazer Uma remachadinha aqui Vamos produzir logo Todas as remachadinhas aqui Pra gente poder ficar de boa Isso aí Na tranquilidade Show Vamos lá Liriririri Liriririri Tem remachadinha pra caramba aqui A gente Opa Tem até pedra aqui Madeira Pra Esses aqui eu não vou pegar agora não Tá Depois eu venho aqui Pego Não sei se era pra quebrar ali Era pra ter quebrado na porta Mas vamos ver Vamos ver Deu pra passar aqui Show Abre aí esse caixote aí Vamos pegando Tudo que tem direito Tudo que tem direito Aqui é nosso Opa Carne aqui Bloco de pedra Não vou pegar agora Quero pegar os itens Mais importantes Que a gente vai fazer No dia a dia Né cara Nosso dia a dia Aí ó Vou levar essas paradas aqui Que pode ser útil lá né Vamos pegar esse caixote aqui Tem uns dois ali Que nós já abrimos Tem mais coisa pra lá Vamos ver Que que tem Ó É Completou aqui Acho que nós já temos Já temos essas paradas lá Né cara Vamos pegar a batata aqui Bloco de pedra não Vamos pegar a batata Aqui tem uma coisa Tem batata também ó Pra gente fazer A nossa purê de batata né Fazer a nossa purê de batata Vamos usar aqui Vamos usar Beleza Show E aqui galera E aqui Quebra isso aí ó Dá pra quebrar Tá maneiro Quebrar tudo que dá pra quebrar né Tem que aproveitar né Opa Opa Olha isso aí galera Olha a moto do camarada aí Bolada Que que tem aqui Carvão E pra cá Tem mais alguma coisa Não tem não cara Aqui requer Requer até o bagulho de explosivo aí ó É galera Já invadiu mais base aqui Vamos rodar aqui Esse mapa aqui Mas acho que não tem mais nada Pra cá não tá Vamos ver Vamos rodar aqui ó A gente tem uma ideia Caraca o mapa é grande né Cara é maior Vamos lá Vamos lá Vamos até o finalzão lá Pra gente poder ver Beleza Show de bola Não tem nada Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Mais uma invasãozinha aí E vamos que vamos Valeu Tamo junto aí galera Abração Fui Fui Tchau.